Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando no tema componentes de um microcomputador, hoje nós vamos falar da memória. Existem vários tipos diferentes de dispositivos de armazenamento, cada um com suas próprias características. Em conjunto, esses dispositivos formam o que podemos chamar de um subsistema organizado de forma hierárquica. Esse subsistema a gente chama de hierarquia de memória. A pirâmide da hierarquia de memória é projetada com a base larga e simboliza elevada capacidade. O tempo de uso e o custo que o componente representa. Os principais parâmetros para a análise das características de cada memória são tempo de acesso, capacidade, volatilidade, tecnologia, temporariedade e custo. O tempo de acesso indica quanto tempo a memória gasta para colocar no barramento de dados após determinada posição ter sido endereçada. O tempo de memória é o tempo que ela leva entre a solicitação, que normalmente é o processador que faz, então o início da solicitação do processador, e a entrega do dado no barramento de memória. Esse é o tempo de acesso. É um dos parâmetros que pode medir o desempenho da memória. A capacidade da memória é a quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória. A unidade de medida mais comum da memória é o byte. Então a gente representa o espaço de armazenamento dessa memória, capacidade que essa memória tem em bytes. A volatilidade, outra característica importante da memória. Memórias podem ser do tipo volátil ou não volátil. Uma memória não volátil é aquela que retém a informação armazenada quando a energia elétrica é desligada. Então uma memória não volátil é uma memória que, quando você desliga o computador, as informações que ali estão se mantêm. Uma memória volátil, ela perde essa informação quando acaba a energia elétrica que está alimentando o computador. A tecnologia de fabricação também é importante nas memórias. Ao longo do tempo, diversas tecnologias são desenvolvidas para a fabricação. São as memórias de semicondutores, as memórias de meio magnético e as memórias de meio óptico. Então essas são as características da memória. Vamos começar, então, a conhecer um pouco dessa hierarquia de memória. Começando lá no topo da memória, da hierarquia de memória, nós temos os registradores. Os registradores são pequenos espaços de memória utilizados pelo processador para armazenar as informações que são usadas para processar a instrução seguinte. Eles estão muito próximos da unidade lógica aritmética, que são as unidades de execução do processador, e por isso as informações podem ser acessadas diretamente. Mas, em troca, eles são incrivelmente limitados em tamanho. Então os registradores estão muito próximos da unidade lógica aritmética, ali dentro do caminho de dados, dentro do núcleo da CPU. Os registradores estão ali. Em contrapartida, a capacidade de armazenamento, elas estão muito próximas, mas a sua capacidade de armazenamento é muito pequena. Então os registradores estão no topo da memória, como os mais rápidos, e, consequência, também os menores. E seu custo também, por megabyte, é muito mais caro. Então os registradores são memórias também voláteis. Importante, e a sua tecnologia de semicondutores. Próximo nível nessa hierarquia de memória, nós temos a memória cache. Um cache, o cache pode ser utilizado para outros assuntos dentro de computação, não só em memória, mas basicamente a função é a mesma. Um cache, uma memória cache, é um bloco de memória para armazenamento temporário de dados, que possui grande probabilidade de serem utilizados novamente. ou, de modo mais simples, é uma área de armazenamento temporário, onde os dados frequentemente acessados são armazenados para acesso mais rápido. A memória cache ainda está dentro do processador, dentro da CPU, não está no núcleo central, no core, que os registradores estão lá no core, mas ela está logo ao lado, bem próximo do núcleo de processamento da CPU. Depois, nós temos a memória RAM. A sigla RAM significa Random Access Memory, Memória de Acesso Aleatório. Indica que a principal característica dessa memória é o fato de permitir o acesso direto de qualquer um dos endereços disponíveis na memória de forma bastante rápida. Essa memória é a área de trabalho do nosso processador. O processador utiliza da memória RAM para poder processar essas informações. Essas três níveis na hierarquia de memória são o que nós chamamos de memória principal. Então, a memória principal é formada pelos registradores, memória cache e memória RAM. A cache tem vários níveis, a gente vai ver daqui a pouco, mas esses três tipos de memória são o que a gente chama de memória principal. São formadas por tecnologia de semicondutores. Então, também chamada de memória real, memória principal, é a memória que o processador pode endereçar diretamente. fornece uma ponte para as memórias secundárias, mas sua função principal é de conter a informação necessária para o processamento em determinado instante, como a instrução concorrente do programa em execução. Aí se insere as memórias RAM e as memórias ROMs não voláteis, os registradores e memória cache. A memória principal era o trabalho do nosso processador. Ela é muito importante porque tudo que está sendo executado, tudo aquilo no nosso computador que está em tempo de execução, ele está na memória principal do computador. E isso faz com que muitas coisas sendo executadas simultaneamente consumam muita memória principal, muita memória RAM do nosso computador. Então, quanto mais memória RAM, mais memória cache, mais espaço de armazenamento das memórias cache, melhor o desempenho do nosso computador. Descendo ainda a nossa hierarquia de memória, a gente vai chegar nas memórias flash. A memória flash permite o armazenamento dos dados por longos períodos sem precisar de alimentação elétrica. Graças a isso, a memória flash se tornou rapidamente uma tecnologia dominante em cartões de memória, pendrive, HD de estado sólido, SSDs, memória de armazenamento de câmeras, celular de palma e top e assim por diante. Então, a memória flash é a primeira memória, é a memória mais rápida do conjunto de memória secundária que o computador utiliza. Então, a memória flash usada para pendrives e também para HDs do tipo SSD. Descendo, nós temos, e claro, a memória flash, ela mantém a informação com o computador desligado. Então, ela é não volátil. Esse armazenamento não é permanente, como num HD magnético, mas é um longo período de armazenamento. O disco rígido, também memória secundária, não volátil. A tecnologia do disco rígido já é tecnologia de disco magnético, é uma outra tecnologia diferente de memória flash. Ela é mecânica, seus componentes são mecânicos. E o disco rígido serve como unidade de armazenamento permanente, guardando dados e programas, assim como a memória flash no HD de SSD o faz. O HD, do tipo magnético ainda, ele armazena os dados em disco, que mantém essa gravação por vários anos. Os discos giram a uma velocidade e um conjunto de cabeças de leitura instaladas em um braço móvel fazem o trabalho de gravar e acessar os dados em qualquer posição do disco. Então, o disco rígido funciona como uma memória permanente, seu tempo de armazenamento é muito maior do que uma memória flash. Em consequência, ele é mais lento para poder registrar essas informações no disco. Por fim, nós temos as memórias que são de tecnologia ótica. Ali, nessa base da nossa pirâmide, nós temos aí CD-ROMs e DVD-ROMs. O CD-ROM, sigla para Compact Disc Read-Only Memory, disco compacto de memória de somente leitura, essa tecnologia foi desenvolvida em 1985. O termo compacto deve ser o pequeno tamanho para os padrões da época, de 1985, quando do seu lançamento, e a maioria e a memória apenas de leitura deve ser o fato de seu conteúdo poder ser apenas lido e nunca alterado. O termo foi herdado de memória ROM. Tem alguns tipos, claro, de CD-ROMs que são os CDs do tipo R e do RW, ou seja, que pode ser gravado e regravado. Mas esse tipo de tecnologia já está na base da nossa pirâmide e é muito mais lento do que o acesso ao disco rígido, porque essa gravação tem que ocorrer. Precisa de um software gravador especial, de um hardware, que seja gravador de CD e DVD, para poder funcionar. O DVD já é uma tecnologia mais nova, que foi lançada em 1995, desenvolvido em 1995 e lançada em 1996. DVD ROM significa digital. Versatility Disc. Read Only Memory. Disco de vídeo digital de memória e somente leitura. Esse formato do DVD é diferente do formato do CD. O meio para armazenar a informação serve para qualquer tipo de dado, não só para vídeo, como ele foi inicialmente desenvolvido. Ele serve também para dados. E o armazenamento dele é mais compacto se comparado com o CD-ROM. Foi muito utilizado, essa tecnologia foi muito utilizada para a distribuição de software nos anos 90 e início dos anos 2000. E aí nós fechamos, na base dessa pirâmide, a memória secundária, formada pela memória flash, que é a memória de pendrive e de HD de SSD. Então, ainda tecnologia de semicondutores. Depois nós temos o disco rígido, tecnologia magnética. e, por último, o CD-ROM tecnologia ótica. Essa informação que está na memória secundária é uma informação não volátil. Então, quando você desligar o computador, essa informação vai permanecer armazenada. Memórias que não podem ser endereçadas diretamente, memória secundária. Ou seja, o processador não trabalha diretamente com essas memórias, tanto com a memória do pendrive, memória flash, quanto com o disco rígido. Ele precisa carregar essa informação para a memória RAM para poder trabalhar. Então, ele não acessa diretamente. A informação precisa ser carregada na memória antes de ser tratada pelo processador. Não são estritamente necessárias para a operação do computador. Então, eu posso ter um computador funcionando só com a memória RAM. Eu vou precisar carregar uma memória inicialmente para dar o boot no sistema e depois eu não preciso mais de disco. Acontece muito com distribuições live CDs de Linux, por exemplo, que você roda o sistema operacional a partir de um CD-ROM ou de um pendrive direto na memória flash. Você dá o boot e carrega o sistema e o sistema todo funciona só com a memória RAM. Memória RAM. Então, geralmente, não vou lá, tenho experimentido guardado o dado permanentemente. Se inclui aí HDs, os discos rígidos, CD, DVD, disquete, fita DAT e outras tecnologias mais antigas que já sumiram do mapa. Muito bem. Para a gente continuar falando de memória, é importante a gente entender o princípio da localidade temporal. Se um ponto, uma localização de memória particular for referenciada, então é provável que a mesma localização seja referenciada novamente em um futuro próximo. A proximidade temporal entre referências adjacentes ao mesmo local da memória. Neste caso, é comum fazer esforços para armazenar uma cópia dos dados referenciados em um armazenamento de memória mais rápido para reduzir a latência das referências subsequentes. Então, quando a gente está trabalhando normalmente com determinado arquivo da memória ou se a gente está editando um texto, por exemplo, o processador está fazendo ali o seu trabalho e está editando aquele texto a partir da entrada do usuário pelo teclado e pelo mouse. Essa informação, quando você está com um determinado software aberto, a probabilidade de você continuar trabalhando neste software, nesse mesmo processo, nesse mesmo texto que você está editando, por exemplo, é muito grande. Isso é o princípio da localidade temporal. Com isso, a partir desse princípio que se construiu vários níveis de memória para poder acelerar o desempenho do computador, visto que você vai trabalhar com, normalmente, uma função por vez no seu sistema. você vai estar trabalhando e você quer um desempenho maior naquele software que você está executando. Por isso, ele se mantém mais próximo do processador para ser mais rápido possível a execução das instruções. Nesse conceito, nós temos as memórias cache. A memória cache armazena os dados mais usados pelo processador, reduzindo o número de operações em que é preciso buscar os dados diretamente na memória ranking mais lenta, mesmo uma pequena quantidade de memória cache é capaz de melhorar bastante o desempenho do processador. Então, aqui nós temos uma imagem de um quad-core com vários níveis de memória cache. Nós temos aqui o núcleo de cada um dos processadores, aqui dentro estão os registradores e fora do núcleo nós temos as memórias. Temos a cache L1, temos uma cache L2 e uma cache L3. a cache L1 ela é usada pelo núcleo individual, a L2 já compartilha dados entre dois núcleos, a L3 compartilha dados com todos os núcleos do processador, inclusive com a memória de vídeo. Então, fora disso, na cache L3 nós temos o acesso à memória principal. então, tudo aqui dentro desse quadradinho azul é o processador. Quanto mais informação aqui dentro, mais rápido para os núcleos trabalharem. Se uma informação que o processador precisa executar não está em nenhuma dessas caches, o acesso à memória principal tem que acontecer para essa informação voltar e ser armazenada na memória cache. Isso gera um custo, gera uma lentidão no sistema, quanto mais acesso à memória principal. Por isso, se o espaço de memória cache for maior, melhor desempenho do computador. Então, nós temos a cache L1, que é uma pequena porção de memória estática presente dentro do processador. A gente vai ver o que é memória estática daqui a pouquinho. O núcleo dessas memórias cache L1 está dividido em dois níveis, um espaço para armazenamento de dados e outro espaço para armazenamento de instruções que o processador está trabalhando. a partir do 486, lá do Intel 486, começou-se a colocar a memória cache L1 dentro do chip, dentro do processador. Antes do 486, a memória cache estava fora do processador, estava no meio do caminho entre a memória principal, a memória RAM e o processador. Então, a memória cache L1 começou a utilizar, a ser utilizada dentro do núcleo do processador a partir do Intel 486. possuindo a cache L1 um tamanho muito reduzido, está muito próximo do núcleo, e não se apresentando como solução ideal, foi desenvolvido um segundo nível de cache, chamado L2, que contém muito mais memória que a L1, é um caminho para que a informação requisitada não tenha que ser procurada na memória principal, que é mais lenta, e a cache L2 começou a ser utilizada lá no Pentium 2, por aí, cujas cache L1 e L2 estão dentro do processador. Então, a cache L2, segundo nível de memória do nosso, do núcleo do processador. E depois, o terceiro nível de cache L3, hoje, como o quad-core, essa representação está bem mais prática da gente entender os níveis, quando nós temos múltiplos cores, vendo esses níveis distribuídos, mas quando tinha um, era single-core, na época do AMD K6-3, por exemplo, eles ainda eram os processadores single-core, mas o nível de cache L3 começou no projeto do AMD K6-3. Memória RAM. Então, a gente saiu aqui na memória cache e estamos indo para a memória RAM. A memória RAM, o chip de memória em si, que é esse slot aqui, esse módulo de memória, ele serve apenas para armazenar os dados, não realiza nenhum tipo de processamento. Por isso, é utilizado um componente adicional na memória, chamado de controlador de memória, para poder ser incluído tanto no chipset da placa-mãe, quanto dentro do próprio processador. Então, o controlador de memória é um gerenciador desse espaço de armazenamento, ele pode estar tanto na ponte norte, quanto no processador. as memórias RAM são divididas em duas tipos, são divididas em duas partes, em duas tecnologias distintas. Nós temos memória RAM do tipo SRAM, então a gente já sabe que RAM é Random Access Memory, memória de acesso randômico, de acesso aleatório. e nós temos a SRAM, que é Estetic RAM, memória de acesso aleatório estática. Essa memória do tipo SRAM é extremamente rápida e de baixo consumo de energia. Uma vez carregada, as informações são mantidas com o mínimo de energia de alimentação. Embora volátil, como uma memória dinâmica, não exige que a CPU renove seu conteúdo centenas de vezes por segundo. Só perde o conteúdo se a máquina for desligada, se faltar energia. Entretanto, seu alto preço torna inviável economicamente em grandes quantidades. É utilizada principalmente nas chamadas memórias cache e é construída com circuitos do tipo flip-flop. Então, as nossas memórias cache são do tipo SRAM. Agora, a nossa memória RAM que a gente vê ali o slot do lado de fora do processador, essa memória é do tipo DRAM, que é Dynamic RAM, Memory Access Random, que é memória de acesso randômico, dinâmica, Dynamic Random Access Memory. O chip de memória, esse módulo de memória DRAM, que armazena as cargas elétricas em capacitores. Então, ali onde eles ficam armazenando os zeros e uns são capacitores, não são circuitos como na memória SRAM. Como os capacitores paulatinamente vão perdendo a carga, eles vão, uma vez energizados, eles vão descarregando, o conteúdo dos chips das DRAM precisa ser continuamente renovado, o que justifica o nome dinâmico. Essa renovação se dá o nome de Refresh. Então, a memória RAM, mesmo com a energia elétrica sendo armazenada, a tecnologia nos seus bancos de memória é feita de capacitores para poder baratear o custo do projeto. Só que os capacitores são como um balde furado. O processador vem e coloca água nesse balde, só que esse balde vai esvaziando. Depois de um tempo, o processador precisa atualizar, isso falou, chamado Refresh. Então, o processador sempre está, o controlador de memória, que às vezes está no processador ou está na Ponte Norte, ele precisa fazer o Refresh dessa memória para não perder o dado que está armazenado. Em certos casos, esse Refresh retarda o funcionamento dos processadores mais modernos. daí o uso de memória estática para determinados fins. Mas, normalmente, nos nossos computadores desktop, nós utilizamos em casa, as memórias são do tipo de RAM. Dynamic RAM. As memórias têm um funcionamento que é o mesmo desde o início. Então, a gente vai ver aqui alguns modelos mais antigos de memória para a gente entender as memórias atuais dos nossos computadores. Uma memória regular, um banco de memórias regular, é como se fosse uma célula do Excel, uma planilha do Excel. Temos várias linhas e colunas. E esse armazenamento é feito dentro de cada uma dessas células, que ela vai armazenar a informação se é zero ou um ali dentro, para o processador poder trabalhar. Então, para acessar um determinado endereço de memória, o controlador que acessa a memória gera um valor de res, que é o random address trobe, que é o valor do número da linha onde essa informação está armazenada, e o cas, column address trobe, que é o valor da coluna em que o dado está armazenado. Então, quando o processador quer acessar a informação, ele vai informar em qual linha e coluna está o dado que ele quer trabalhar. Quando o res é enviado, toda a linha dessa memória, desse campo de memória, é ativado simultaneamente. Depois, de um pequeno tempo de espera, o cas é enviado, fechando o circuito e fazendo com que os dados do endereço selecionado sejam lidos ou gravados. Então, quando o processador quer ler ou gravar da memória, ele vai informar o endereço de res ou cas isso vai selecionar a linha onde os dados estão armazenados e a coluna. Uma vez que isso foi selecionado, essa informação vai para um buffer que está no caminho de dados, no barramento para acesso pelo processador. Isso funcionava bem nos computadores do tipo XT286, onde o clock do processador era muito baixo de forma que a memória RAM era capaz de funcionar de forma sincronizada com ele. Então, as primeiras memórias que foram projetadas trabalhavam na mesma velocidade do processador. Não porque as memórias eram muito rápidas, mas porque os processadores eram muito lentos na época. Então, a gente tinha um acesso direto ao processador com a memória. Com o tempo, vieram algumas tecnologias de memória. A primeira delas é a memória do tipo FPM, a Fast Page Mode, o modo de paginação rápido. A primeira melhoria significativa na arquitetura de memória. O processador agora já não funcionava mais de forma síncrona com a memória. Ele mandava essa informação para o controlador que ia acessar esse dado e depois de um tempo o processador iria consultar o barramento para ver se a memória, se a informação que ele solicitou na memória estava disponível. Então, o processador não ficava mais preso à memória RAM. Ele podia executar um processo solicitando informação para a memória e depois de um tempo ele ia lá para ver se aquele dado estava disponível. E aí começa o outro princípio que vai ser importante para a gente entender essa evolução das memórias que é o princípio da localidade espacial. Nós vimos o princípio da localidade temporal e agora nós vamos ver o princípio da localidade espacial. Se um determinado local de armazenamento for referenciado em um determinado momento é provável que os locais de memória próximos sejam referenciados em um futuro próximo. Nesse caso é comum tentar adivinhar o tamanho e a forma da área em torno da referência atual para a qual vale a pena preparar um acesso mais rápido para referência subsequente. Então a ideia do princípio da localidade espacial é que se você está tentando acessar uma área da memória onde tem um determinado software que você está trabalhando há uma grande probabilidade que o entorno tenha dados que também você vai utilizar para processar que o processador vai precisar para trabalhar. Então a memória FPM utilizadas em computadores 386 e 486 nos primeiros Pentium eles já começaram a ser utilizados na forma de um slot o slot do tipo SIM então ele já tinha já era um módulo que a gente podia incluir e tirar do processador a ideia dessa memória FPM é que ao ler um bloco de instruções ou arquivo gravado na memória os dados estão quase sempre gravados sequencialmente isso tem a ver com o princípio da localidade espacial não seria preciso então enviar o endereço RAS e CAS a cada bit a ser lido mas simplesmente enviar o endereço RAS da linha uma vez e em seguida enviar uma sequência de até quatro endereços CAS que são das colunas realizando uma série rápida de quatro leituras então antes das memórias do tipo FPM das memórias regulares pura o processador toda vez tinha que formar a linha e a coluna a linha e a coluna a linha e a coluna se ele quisesse pegar um dado tivesse sequência ele enviava linha 1 coluna 3 depois linha 1 coluna 4 linha 1 coluna 5 linha 1 coluna 6 percebeu-se que toda a informação que fica na memória fica sequencial toda vez que uma informação é carregada da memória secundária para a memória principal essa informação é armazenada sequencialmente então com isso as memórias FPM o processador enviava apenas uma vez o endereço do CAS e quatro colunas uma vez o RAS que era o endereço da linha e quatro vezes o endereço da coluna facilitando a comunicação entre o processador e a memória então o controlador recebendo a linha já sabia que os próximos dados eram das colunas e ele podia fazer essa leitura sequencialmente depois das memórias FPM vieram as memórias do tipo EDU Extended Data Output introduzida mais ou menos em 1994 trouxeram outra melhoria significativa no acesso aos dados na FPM uma leitura não poderia ser iniciada antes que a leitura anterior terminasse dentro do mesmo burst de leitura então toda vez que você enviava um comando de leitura você tinha que aguardar aquilo terminar para poder solicitar uma nova leitura a memória EDU evoluiu esse esse funcionamento da memória e o controlador faz a leitura enviando os endereços RAS como de costume depois enviando CAS numa sequência pré-definida sem precisar esperar o acesso anterior terminar os sinais chegam a célula de memória na sequência que foram enviados e depois de um pequeno espaço de tempo o controlador recebe de volta as quatro leituras então com isso a leitura já ficou muito mais rápida nas memórias do tipo EDU a gravação continua sendo do mesmo tipo ainda nessas memórias mas a leitura foi acelerada as memórias do tipo EDU depois vieram então lembrando que a FPM que as memórias regulares eram sincronizadas com o processador com a FPM e a EDU essa sincronia já não existia elas passaram a ser assíncronas e depois as memórias FPM quanto a EDU sendo assíncronas significava que elas trabalhavam seu ritmo próprio independente do ciclo da placa mãe e aí vieram as memórias do tipo SD-RAM então vejo que já tem mais um um S aqui nesse D-RAM é a D-RAM ainda só que esse S agora é de Synchronous então é Synchronous Dynamic RAM memória de acesso randômico dinâmica sincronizada existe existe uma sincronia entre o banco de memória e o chipset Ponte Norte da placa-mãe para que eles estejam na mesma velocidade se a placa-mãe funciona a 100 MHz a memória funciona a 100 MHz esse é o objetivo para facilitar essa comunicação entre memória e Ponte Norte as memórias do tipo SD-RAM por sua vez são capazes então de trabalhar com ciclos da placa-mãe sem tempo de espera isso significa que a temporização das memórias SD-RAM é sempre de uma leitura por ciclo antes a FPM e a EDU você tinha que o processador tinha que solicitar uma informação o controlador tinha que solicitar essa informação e aguardar um tempo então o processador ia fazer outra coisa e voltava posteriormente para poder pegar esse dado esperava alguns ciclos de processamento para ver se o dado estava disponível agora não com as memórias SD-RAM existe uma sincronia entre a Ponte Norte e o Banco de Memórias o FSB a Ponte Norte e o Banco de Memórias a gente viu na aula de CPU a importância do Frontside Bus então a velocidade externa do processador é a mesma no Ponte Norte que é a mesma da memória eles estão sincronizados facilitando esse acesso de dados na memória as memórias passaram então a ser rotuadas de acordo com a frequência que são capazes de operar no caso das memórias SD-RAM começaram ali as memórias PC66 PC100 e PC133 que era a velocidade dos processadores na época 66, 100 e 133 MHz depois disso ainda falando de SD-RAM apesar de sua otimização os módulos da SD-RAM continuam realizando apenas uma transferência por ciclo de forma mais simples possível depois de um decorrido e longo ciclo inicial as células de memória entregam uma leitura de dados por ciclo passam a ter os buffers de saída que é despachado através do barramento de dados todos os componentes trabalham na mesma frequência só que isso não era suficiente por quê? porque os processadores começaram a aumentar de velocidade então se o processador começa a aumentar de velocidade a memória não consegue acompanhar a velocidade do processador porque ela tem que buscar essa informação que está armazenada para depois devolver essa informação então uma tecnologia que veio depois da SD-RAM foi a tecnologia DDR as memórias DDR implementaram um novo truque que as torna capazes de realizar duas transferências por ciclo e serem quase duas vezes mais rápidas que as memórias SD-RAM então a SD-RAM DDR esse DDR vem de Double Data Rate que é o dobro de dados de taxa de dados elas conseguiram evoluir então mantendo internamente a mesma frequência e externamente conseguindo atingir a velocidade do frontside buzz do processador então nós temos aqui internamente o primeiro tipo de memória DDR nós tínhamos então duas consultas ocorrendo simultaneamente então duas controladoras independente aqui para buscar essa informação jogar em barramento até um buffer e o buffer jogando essa informação na mesma velocidade do do FSB da ponte norte da placa banho as células de memória propriamente dita continuam operando nessa mesma frequência e o módulo DDR266 por exemplo elas operam internamente a 133 MHz da mesma forma que o módulo de memória PC133 a grande evolução é que isso ocorre com dois comandos de leitura ou gravação simultâneo enviando os endereços diferentes da mesma linha isso facilita o acesso aos bancos de memória para poder acelerar essa consulta de informação aí os módulos de memória passaram a ser vendidos tanto segundo sua frequência e taxa de operação quanto a sua taxa de transferência nós tínhamos por exemplo uma DDR2 internamente a 100 MHz sua taxa de transferência era uma PC1600 DDR ainda DDR2 não DDR266 DDR333 DDR400 466 DDR500 tinham as suas velocidades internas aumentando e chegando até determinadas taxas de transferência na velocidade do processador depois da memória DDR veio a DDR2 o truque foi o mesmo e isso é importante a gente entender que as memórias atualmente são da mesma forma que eram as memórias do tipo SD RAM pura só foi aumentando a quantidade de acesso simultâneo ao banco de memória a memória DDR2 duplicou a taxa de transferência realizando 4 operações por ciclo novamente a célula de memória continua trabalhando na mesma frequência entretanto as demais operações do BUST passam a ser realizadas em apenas 1 quarto de ciclo de clock então a taxa de transferência interna de uma memória do tipo DDR2 veja embaixo a memória do tipo DDR tinha 2 acessos na DDR2 passa a ter 4 acessos com a frequência de 200 MHz temos um clock de 400 MHz e entrega uma taxa de 800 Mbps por segundo de dados e aí essa técnica continua passando para a memória DDR3 que vai dobrar de novo agora com 8 acessos simultâneos ao banco de memória com o buffer o clock do buffer aqui em 1600 MHz já bem mais rápido facilitando o acesso a essa informação pelo processador nessa tabela 1 nós temos alguns padrões de memória DDR3 no caso então tem DDR3 800 que internamente ela funciona 100 MHz e o nome dela é a PC3 6400 entrega a 800 800 deve ser megabit por segundo aqui tem que confirmar na tabela depois vem DDR3 1066 clock interno 133 MHz a DDR3 1333 a 166 MHz DDR3 1600 200 MHz de clock interno é a taxa de transferência é megabits por segundo mesmo então a DDR3 1600 entrega 1600 megabits por segundo então no caso essa DDR aqui é a DDR3 dessa imagem aqui em cima é a DDR3 com clock interno a 200 MHz muito bem passando a DDR3 veio a DDR4 então a DDR4 já começa DDR4 1600 depois DDR4 1866 DDR4 2400 2666 DDR4 3200 e a prática é a mesma o clock interno em 200 MHz 300 MHz ele foi aumentando mais nada se compara a velocidade dos processadores e a taxa de transferência de megabytes por segundo aqui não é bytes é bits é megabits por segundo vai aumentando esse acesso de dados na memória entregando para o processador depois a DDR4 que é o mais comum está chegando agora a DDR5 lançamento da Samsung agora em 2021 o DDR5 vai chegar até uma velocidade de 7200 megabits por segundo de entrega de dados da memória para a ponte norte para o FSB do processador então a memória é de suma importância no nosso computador para seu desempenho a gente viu que a evolução da memória internamente o clock não mudou muito a sua frequência de funcionamento o que mudaram foram as técnicas do double data rate agora a gente já está chegando na versão 5 DDR5 isso que acelera o acesso de informação no banco de memória importante também saber que toda essa questão do funcionamento da memória por ela ser síncrona a placa-mãe tem que ser capaz de suportar aquele tipo de memória então na hora de comprar o teu hardware você vai verificar que a placa-mãe tem uma determinada taxa de transferência suporta determinado tipo de memória então não adianta você querer utilizar uma memória mais potente se a placa-mãe não consegue trabalhar na frequência dela a mesma coisa o processador então essa equipe tem que estar funcionando na mesma frequência que o desempenho seja o mesmo então se você tem um processador que suporta até 1600 megahertz mas a placa-mãe funciona só até 1333 megahertz o seu processador se a máquina ligar e funcionar vai funcionar a 1333 megahertz mas se você tem uma memória que é 800 megahertz o ponte norte vai funcionar a 800 e o FSB do processador também a 800 então isso é muito importante a gente entender que as memórias são do tipo sdram as ddr mesmo a ddr5 que está chegando é do tipo sdram elas são síncronas e esse sincronismo é muito importante para o funcionamento do computador tá ok essa é a nossa bibliografia bons estudos e até a próxima até a próxima tchau